Nós vamos agora a Matias Olímpio. O quadro foi até o município e constatou que um dos problemas graves relatados pela população é saúde. Olha aí o Júnior Medeiros. Quando é que tem médico? A gente nem sabe porque está com dois meses que não tem médico lá. Nós estávamos oidágua em todo lugar atrás. Oidágua, ação. Realmente está em um estado de calamidade, de emergência, por falta de pagamento. Que quem riu com o compromisso foi São Francisco, né? Viemos até Matias Olímpio, município com pouco mais de 10 mil habitantes, que sofre com o descaso do poder público municipal. Aqui, a maior necessidade da população é principalmente no âmbito da saúde. Boa tarde. Trabalha aqui? Mais ou menos. Tem atendimento aqui na recepção? Na hora da saúde. Já foi embora? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem. Está tendo atendimento médico? Não, não está tendo. Nenhum tipo de atendimento médico está tendo? Médico, não. Não tem médico na unidade mista de saúde e quem precisa de atendimento de urgência e emergência sempre é transferido para outra cidade. Esse hospital aqui está com 40 dias sem médico, praticamente. Desde o final de novembro estamos sem médicos, entendeu? Segundo alegações do prefeito, ele foi até uma rádio comunitária, fez uma transmissão. E segundo ele informou para a população que os médicos estavam de folga, de recesso. A gente vai para um hospital desse daí e não tem médico. Um agente de saúde que a gente precisa aqui não vem na casa da gente. E aí, isso aí é a prioridade que o ser humano aqui, os moradores aqui desses bairros, aqui de Matias Olímpico, estão necessitando. Na verdade, nós temos aqui um médico efetivo e três plantonistas, que segundo informações que rolam pelas ruas, esses médicos estão afastados por falta de pagamento. Nasci aqui não, nasci em Luzilândia. Desde quando eu me entendi por gente aqui que nunca na vida tem um Matias que nasceu aqui. Se quisermos, eu ia ronter em Luzilândia, Esperantino e esses outros lugares, porque aqui mesmo não tem essas coisas não. Tudo continua desorganizado. Fomos até o bairro Cruzeiro. Lá presenciamos o descaso municipal. Os moradores pedem que o prefeito olhe mais pelo bairro. Pode olhar o jeito que é, a rua. Aqui, quando chove, a água fica bem aqui, sim, ó. Falei uma verdade, fica aqui. Médico não tem, a gente chega no hospital com a criança dessa doente, chega lá e diz que não tem médico. A gente volta pra trás, triste, a gente tem que fazer o maior inforço pra tomar o remédio pra poder amelhorar. Sobre água, aqui falta, vamos dizer, um mês. Um mês, ó. Passou de tempo, precisa a gente andar no zoi d'água, açude. E quem tem criança pequena não pode nem estar saindo, né? Como é que pode estar saindo? Agora mesmo, semana passada, meu esposo tem que botar água pra poder fazer tudo, porque não tinha e não chega. E aqui na frente da minha casa não tem energia, não tem poste. Algumas ruas nem pavimentação de calçamento existe. As lâmpadas de alguns postes estão queimadas. O esgoto é a céu aberto e as crianças dividem um espaço de lazer com animais. Esse na outra rua ali, você chega lá, você pisa em lama, você se atola, passa de moto, você se atola, arrisca até você cair. Porque de lama, a lama dá na canela. Aí a gente vai, chega lá pra pedir uma areia, um cimento ou alguma coisa pra fazer, menos uma calçada, alguma coisa, ele diz que não tem, que não pode. Aí é ruim. Aí a gente tem que tirar do bolso da gente pra gente poder andar num lugar limpo. Este rapaz que não quis se identificar, fala do descaso na oportunidade aos jovens. E que já teve que ir embora algumas vezes da sua terra natal por conta da educação precária do município. Que é a minha cidade, que eu amo tanto, não tem oportunidade. Você pensa de ir embora daqui porque não tem oportunidade? Penso nisso. No dia de ganhar voto, ele chegou aqui dizendo que vai dar isso, vai fazer aquilo e nada. E quando dá no dia de eleição, estão tudo nas portas pedindo voto. Olha, a situação aí é realmente complexa, né? A situação da saúde, o morador disse, o repórter perguntou, olha, e por que aqui os médicos? Não, não vem porque não tem pagamento. Falta de pagamento. Aí você vê, a coisa é tão séria que o nosso repórter, ele conseguiu uma gravação, estava com o microfone sem fio e conseguiu uma gravação dentro do hospital, onde a pessoa disse que realmente não tem médico. Ou seja, não dá nem pra dizer o seguinte, ah não, isso aí foi fabricado, foi mentira. Porque tem alguns gestores que também dizem que a informação é fabricada. Mas peraí, você tem aí... Fabricada por ele. Você tem aí informações em depoimento à população. Você tem imagens. Fabricada o quê? Não tem o que dizer. Não, a comissão de saúde já tinha detectado isso aí. Sim. Ele já abriu dando uma chance. Mas aí, quando ele fala que a informação é fabricada, ele tem razão, é por ele mesmo. Certo. Agora a estrutura até razoável, né? A estrutura até razoável. A estrutura é razoável, não é ruim a estrutura. O fato é que a situação é grave, a situação é grave em Matias Olímpio, é tão grave que já rolou até áudio aí do irmão detonando o prefeito de Matias Olímpio, um áudio pesado, depois a gente vai até buscar esse áudio, certo? Para mostrar que realmente a situação é grave. Mais um caso político familiar? Mais um caso político familiar. Então, ou seja, ele diz lá, o irmão, eu lembro que eu ouvi o áudio, ele dizia o seguinte, olha, acabou com a saúde, acabou com a educação, acabou com as ruas, certo? Será que não tem nada bom em Matias Olímpio? E é importante dizer, meus amigos bancadistas, mas principalmente a você, telespectador, é que estas informações, elas chegam até a TV Antena 10 através de reclamações e denúncias. Bota o telefone na tela, por favor, do que foi feito o prefeito. Elas estão chegando dessa forma. A partir de quando esse telefone recebe... Aí agora você manda vídeo, né? Exato. Quando recebe as informações, a nossa equipe vai checar. Se tiver informação boa de Matias Olímpio, mande. De repente a gente vai lá também para checar, ver se é uma cor boa.